Fio 2,5mm sólido Vamos fazer uma experiência aqui Uau E ta ai o bichão ó Tramontina Alicate padrão ai Que anda todo dia comigo Pra cortar arame, fazer as coisas Fica aqui, também veljar porque fica nesse suportinho aqui que eu fiz Fica bem aqui ó Gosto desse porque é barato e aguenta o coice Este ensaio bem simples que eu mostrei aqui pra vocês Bem grosseiro Apenas para efeito Apenas para efeito Muito pouca A dureza desse aço vai ser Bem menor do que esse A capacidade De um aço Master Da marca Tramontina Um alicate De um aço Mas de toda essa explanação que eu fiz Aonde eu quero chegar Conforme informações que obtive junto a Tramontina A liga A liga metálica Nesta Neste alicate É uma liga De um aço 1045 Sai 1045 Com cromo Como eu havia dito Como eu havia dito E a gente Observando a dureza Rockwells Com a quantidade de carbono Vai aparecer novamente pra vocês Que ela Aumenta com a quantidade de carbono No aço Após a tempera Como isso depende Da quantidade de carbono Que vai existir No aço Ele vai formar melhor A martecita Ou seja A temperabilidade Vai ser maior Em aços De alto carbono A martecita Para que vocês possam Compreender bem Na hora que eles dão A tempera Bem aqui A indução Aqui o processo É de indução Chegando a uma dureza Que eu não posso falar Que é incrível a dureza Que este alicate Que ninguém dá nada Chega Sim Ele tem uma dureza aí Muito boa Pro que Ele tem Mas qual é a jogada Da Tramontina Como eu estava falando A martecita Na hora que você Dá a tempera Ela fica A temperabilidade Ela fica maior Na superfície Do aço Quanto mais você Vai aprofundando Aqui Descendo Aqui Vai diminuindo A quantidade De martecita Criada Com a tempera Então Qual é a jogada Dessa ferramenta Ser tão boa De uma qualidade Ótima Aliás Todos esses alicates Todos eles Que eu comprei Eles vieram Muito soltinhos Inclusive Esse aqui é uma relíquia Todos eles Vieram tão soltinhos São tão simples E tão bom Esse aço 1045 Com relação A quantidade De carbono É um aço De baixo carbono Ou médio carbono Ele Não fica Numa dureza Muito boa Então O que Que a Tramontina Fez Ela apenas Adicionou Cromo Fez uma liga De cromo Com esse aço O cromo Ele tem Uma grande habilidade De formar carbonetos Ou seja Nós precisamos Que a dureza Ela fique maior aqui E aqui A tempera é dada Nos dois Tanto aqui Como aqui Gerando carbonetos Através da adição de cromo Você consegue Uma maior resistência Mecânica Os carbonetos Encontrados Nos aço São denominados De carbonetos Intersticiais Lembra quando eu mostrei Aqui agora Nós temos que visualizar O aço Como uma solução Cristalina Principalmente na hora Que nós aquecemos ele Ele vai no ponto De austenização E é E é feita a tempera dele Onde cai brutamente Abruptamente Essa temperatura Aprisionando os átomos De carbono Principalmente aqui Bem aqui Quanto mais próximo Aonde Mais próximo da superfície Mais matecinta Nós temos E a adição de cromo Né Ela Favorece a formação Desses carbonetos Além Da formação Dos carbonetos No momento da tempera Favorece a resistência A oxidação E também A abrasão Não dava nada Eu olhava isso aqui Eu não dava nada Para essa ferramenta Gente Absolutamente Nada Mas Definitivamente A linha mais básica Da tramontina É Uma ferramenta Que Não se pode Desprezar Jamais É só vocês olharem aí pessoal Isso aqui Não precisa Eu ficar dizendo isso Para vocês É só vocês Olharem No site Da Amazon A avaliação Que é feito Nesse alicate Da tramontina Vocês olham ali São 100% De avaliação Positiva Em cima desse alicate 100% De avaliação Cinco estrelas Ele está ali Com mil vendas Praticamente E Todos avaliam muito bem E antes Que eu me esqueça Ele tem Aí as certificações De mil volts Ainda né As certificações É uma ferramenta Simples Muito barata Então vamos aqui Dar só uma olhada Bom Um fiozinho qualquer aí Olha como ele corta Tranquilo Claro né Você não vai cortar prego Com isso aqui né Olha Esse aqui O que O único defeito Dessa ferramenta Ele não consegue abraçar tudo O único defeito Dessa ferramenta É A ausência De uma alta alavancagem Eu Eu sinceramente Eu já conversei muito Com o pessoal Da tramontina Né Aqui está um fio Uma liga de cobre Bem rígido De transformador De alta tensão Ó Ó A alta alavancagem Ela faz muita falta aqui Você tem que fazer uma força Muito grande Para poder cortar Esse fio aqui Né Você vê Como que os outros Alicates Eles cortam Com mais facilidade né Eu fico imaginando Essa tramontina Rapaz Tomara que eles vejam Esse vídeo Eles tem que mudar Isso aí Constrói Faça um alicate De alta alavancagem Esse aqui Até brinquei com ele Eu dei uma Uma têmpera Nele Né Mas olha Que beleza cara Que beleza de alicate Muito bom mesmo Muito bom Muito bom Ficou fantástico Esse modelo aqui Você já não acha mais Esse aqui É o modelo É o 4106006 É o mesmo aqui ó 41006006 41006 O que está disponível No mercado é esse aqui Se você conseguir achar Esse aqui Ó Esse aqui É um fio de É um fio de 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 alta tensão Tá Desse conjunto aqui Desse conjunto aqui Só que esse aqui É uma liga muito resistente É uma liga muito resistente Né Ó Uma beleza É uma liga muito resistente É uma liga muito resistente É um fio de O que é? É um fio de